E agora, matéria especial para os motociclistas, a BMW Group Brasil anuncia investimentos de quase 5 milhões de reais na produção da S1000RR na sua fábrica de Manaus. Boa notícia, olha só! O BMW Group Brasil confirmou investimentos de 4,7 milhões de reais para a produção da nova BMW S1000RR na fábrica própria em Manaus. Sua única unidade de produção 100% voltada para a fabricação de motocicletas fora da Alemanha. Com investimentos acima de 75 milhões de reais desde o início das operações, em 2016, a unidade produz um total de 10 modelos distintos, responsáveis por 99% da demanda de motocicletas BMW Motorrad no país. A produção da fábrica de Manaus do modelo super esportivo vai começar oficialmente no próximo dia 12 de setembro e será viabilizada pela implementação de novas tecnologias na manufatura e treinamento dos cerca de 175 colaboradores diretos e indiretos. Atualmente, a empresa conta com mais de 60 fornecedores locais para os diversos modelos. A nova BMW S1000RR vai dividir a linha de montagem com outros nove modelos. Revolucionária desde a sua concepção, a segunda geração da BMW S1000RR está mais leve, aerodinâmica, potente e eficiente. O modelo integra a divisão de super esportivas da marca, um dos pilares da BMW Motorrad. A nova S1000RR, uma verdadeira super esportiva de competição, oferece o que há de mais moderno na marca em termos de tecnologia embarcada, estilo e performance. A fábrica acredita em um potencial do mercado brasileiro, que hoje é o sétimo maior mercado da BMW Motorrad em todo o mundo. Após ser apresentada em forma de protótipo no BMW M Festival e no Festival Duas Rodas, a novidade vai chegar ainda este ano na rede BMW Motorrad de todo o Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto